E aí pessoal, mais uma vez o Pato está na área, noite de halloween, dia das bruxas. Pato na área, e manada. Ah, muitas bruxas a saírem, ah, os bruxos a saírem. Obrigado. O que é a noite das bruxas, mano? É uma noite em homenagem a... A hoje? Pense bem. Mano, o que é a noite da halloween? A noite da halloween, tem muitas bruxas aqui. Eu não sei, também vou agarrar também uma bruxa. Também tem bruxos, por que é a noite das bruxas? Em homenagem a elas. Em homenagem a elas. Em homenagem a elas. Vamos lá. Por que é a noite da halloween? Não tem boca. Tem boca. E aí, olha. Bruxo, quem é bruxo tem nariz grande? Está aqui. Ligendo. É um lençangor. Está com ela para apertar um corte. Não sai. Brada, boa noite. Grande fantasia. Ah, 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 ah. Não aguento a garra da galera. Como que é? Não aguento a garra da galera. Fala agora. Agora. Bruxa 1, bruxa 2, bruxa 3, bruxa 4. Essa, todas viram de vassoura, mas essa vem de um bondeiro. Não tem vassoura que lhe aguenta. Como podemos identificar uma bruxa? Uma bruxa, vendo pelo traço, você já vê, essa é uma bruxa. Uma bruxa, também tem uma bruxa ao lado dele. Tem sempre, mas as boas bruxas não vêm com bruxa. Vem mesmo a 100 reais para fazer um feitiço em condições. Como é que se escreve a palavra bruxa? Bruxa. B-R-U-X-U. Oh, meu Deus. X-U. É bruxo. Bruxa. Bruxo. Como é que se escreve bruxa? Bruxa. Solete na palavra bruxo. Você é bruxo. Como é que se escreve a palavra bruxa? Brada, esse momento não tem... Essa parte não deixa na tropa, né? B-R-U-X-U. 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 Solete a palavra bruxo. B-R-U-X-U. Não erre também, vem. B-R-U-X-U. Bruxo. B-R-X-U. Bruxo. B-R-X-U. Te falei para não errar também, viste? Palavra bruxo. Solete. Estou com dificuldades no letrário hoje, não? Não. Não comece a escrever. Diga. Não comece a escrever a palavra bruxo. B-R-U-X-U. Bruxa! O bruxo. Bruxo. Bruxo como é que é? A-O-X-U-U. Os não. P-R. Os não, os não. É bruxo é diferente. Hoje eu estou sem vontade de se letrar. Você é bruxo. Se letrar. Não, você... Como escreve a palavra bruxo? Você é bruxo. Como escreve... Não, já te disse que você... Tudo bem, eu sou bruxo, vem, 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 vem. Bruxo, porque bruxo tem nariz grande, comparação. Como é que veio a festa de vassoura? Como é que veio a festa de vassoura? Não, vindo de palito. Como é que identificamos uma bruxa? Não sei. Normalmente os que já saíam não sabem se dar conta. Palito é para até o maligno, não é para o teu corpo. Não, quando há bruxaria, como tu disse. Ei, ei, está a dizer que se até o maligno fosse bruxa ia voar com palito, aquele de palito. Qual é a origem das bruxas? Não, isso não sei. Bruxelas. Sabe escolher a origem das bruxas? Não, não sei. Bruxelas. Sabe por que as bruxas voam? Porque as passagens estão muito caras. De que é que tens medo? Eu não tenho medo. Imagina, de uma maneira... Não tem medo de um bruxo na tua vida? Não, eu não... Que só te atrasa. Eu não tenho medo. Tu até sabes que não. Não sabes que não. Nós não temos medo dos bruxos. Não. Nunca apareceu um bruxo na tua vida que tem toda a atrasação? Não, não. Ou você que anda a feitiçar a vida dos outros? A melhor bruxa mesmo é você? Bruxaria é um negócio, né? Não é? Algumas pessoas é... Então como é que uma bruxa mexa? Como é que uma bruxa pode mexar? Fazendo alguns biscados. Nem cria. Qual é o biscado de bruxa? Os feitiços básicos. Hoje em dia, qualquer pessoa quer ter um Porsche. Hoje em dia, qualquer pessoa quer ter um Porsche, quer ter uma casa. É qualquer pessoa. Não fala dois hábitos no outro. Bruxa que é bruxa, tem nariz grande. É verdade. Desde criança com a frente de risco. Dizem que bruxa que é bruxa, tem sempre nariz grande. Não, não. Não, depende. Depende. As tênas grandes são mais lá na Europa. Irmão, você vê o mascarado? Ou eu estou familiarizando que esse é suego? Eu sou supo de espada. Desde criança comi uma máscara. Olhei da semente. Da semente. Noite do Halloween. Você desde criança mascarar mesmo. Dizem que uma bruxa normalmente tem o batom mal posto. Não, as bruxas tem o batom bem retocado. O muzumbo bem aceso. Depois daquelas pistanas na cana metida. Aquela que sai fora do normal. Depois da dama que tem cara com força, tá vendo? Eu estou a tentar imaginar se você fosse um bruxo com que vassoura você teria vindo cá. Um bichinho. Um bichinho em bandeira, meu irmão. Então bruxa pode mexer? Pode? Por que que não? Qual é o bichinho de uma bruxa? Olha, lhe pergunta, ela é profissional. Não entendi. Uma bruxa pode ser mexera? Claro que sim. Qual é o bichinho de uma bruxa? Ah, o obstáculo de uma bruxa é ser assim. Descomprunida. Será que você sabe o que é biscote? Não, essa bruxa tá mesmo com problema Porque a minha devida tá furada Ah não, é máscara, é mentira Não tem mais Tá sem crise, né? A gente tá diminuindo O vestido é muito cojo Não dá pra perder cliente, né? Sabe qual é a ideia das bruxas? É evoque? Não Range? Sabe, não As bruxas vão com a vassoura Agora imagina qual é a ideia das bruxas Não sei, mas apanha de novo Aquele mambo de palitar Agora imagina quem vai naquele mambo Thelma Lee O do português No, o do Cabo Snoop Todos os magrinhos A música gulana Parece que é Thelma Lee zém aí E pelo corpo Vem de palito Aquele de palito Vamos lá ver Qual é a vassoura que você usou pra chegar aqui? Eu Não, de palo Não, foi de palo Aquela vassoura de quimbundo dá pra voar com ela? Dá Então se você sabe que você é bruxa Tem muita dama Por fora mesmo é fada Lá dentro é bruxa Tem muitas aqui, mano Vira feitiço Tem uma bruxa na tua vida? Não, não tenho Tá pensado, ué? Não, não tenho, não tenho Não tenho Bruxa, não tenho Não tenho? Só se for as vizinhas Dizem que as vizinhas são bruxas Deve ser por aí Tem uma bruxa na tua vida? Tenho, tenho duas Quem são? A minha filha e a minha mulher Dizem que as bruxas agora estão a voar pouco Por causa da crise Ah, não O que é possível? Sabe qual é o ícone das bruxas? Não, não Vassoura de quimbundo Nós temos Não Dizem bruxa que é bruxa Tem sempre nariz grande Por acaso Uma bruxa de verdade tem nariz grande como uma verruga Como a quê? Verruga Cravo, aqui chamam cravo Nariz Será que eu botei uma poupinha se ninguém passa a se parecer? Você é um caencho, do que é que você tem medo? Da efeiticeira Do que é que você tem medo? É o A efeiticeira, a e rabo grande, sim São feiticeira São Dá uma com bunda grande e feiticeira Bunda Tem nada mais que agora por causa da crise já não está conseguindo voar com a vassoura A vassoura partiu Hum, essa é a mesma que são bunda efeiticeira As bruxas de hoje em dia, qual é o feitiço que mais atiram? É pá, o feitiço que mais atiram é o feitiço do traseiro Tudo bem? Obrigada Mãe, você é bruxa? Não sou Vias de levasora? Sim Meu Deus Vias de levasora? Ah 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 Vias de feitiçar quem? Me, 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 tudo bem? Ah Ah Vai, só vão de feitiçais na festa. Vai, bruxa. Eu sou pura bruxa. Com a tua máscara interna ou externa? Interna. Olha aquela bruxa que esconde lá dentro. Moça, tudo bem? Disseram que as bruxas se identificam pela parte traseira, é verdade? É mentira. Quer dizer que você é bruxa mesmo já profissional? Não sou, sou inocente. Não, não posso ir. Bruxa profissional. Ei, vai. Não dá como parar. Sabe por que as bruxas voam? Não. Com as passagens estão boas caras. Depois da vassoura não precisa visto. Depois do dólar está difícil, então é complicado. Então tem que procurar a vassoura no mercado e está caro. Será que para voar da vassoura também precisamos do dólar? Não, é mesmo quanto, mas está caro. Dizem que uma verdadeira bruxa não sabe se maquiar. Exagera sempre. Epa, não sei. Para a tua tabala, mano. Obrigado. Eu tenho que ver a tua foto original para ver se isso não é espelho. Não é espelho. Como é que conseguiram esconder mesmo esse vosso lado? Somos bruxas modernas. Ah, esqueci. São atrizes. Sim, são atrizes. Conseguem representar uma fada, né? Também, também. É verdade que bruxa aqui é bruxa tem nariz grande. Somos as bruxas modernas. Não, se calhar fizeram um apanhado com o nariz. Que soltare! Qual cor foi para voar com o embondeiro? Para a saúde. Como é? Aloe, sabendo que a bruxaria é um negócio, né? Não dizem feitiçaria nem negócio. É, pa. Os mais vivos. Como é que uma bruxa pode mexer? Há o trabalho nos outros. Como? É, pa. Não sei. Não conheço nenhuma bruxa. Não? Tem mulher? Acredita em pessoas que voam? É, pa. Acredita em pessoas que voam? Acredita em pessoas que voam? Acho tudo que tem nome. Existe, né? Acredita em pessoas que voam? Mulheres que voam. Nada, mano. Tem, mas tem esposa. Se eu disse tem esposa. Eu? Não voam na tua vida. Ai, 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 ai. As bruxas vão porque as passagens estão boicadas. Para o Brasil. Como? Preciso ir para o Brasil. E qual é o problema? Eu tenho que fazer o quê? Você tem cunha no ataque, já ouvi falar. Os ataques de bruxo. Os aviões são vassouras. Bruxa que é bruxa, tem nariz grande, é verdade? Depende. Tem de ter. Tem de ter. Tem de ter. Mas aqui não... E o teu nariz é fino. Ou será que apertaram? Ou será que apertaram para ver a festa? Se apertaram foi quando bebê. Solta ainda. Não sei. Às vezes deixa de puxinho com o nariz, né? Fez um apanhado, né? Bruxo. É você. Bruxo também tem barba assim. Não é. Não é. Mas e você é árabo? Já teve um bruxo na tua vida? Meu ex. Tá atrás da vida, né? Tava muito. Não queria nada a sério. É um bruxo. Pato na área, é? Um e mais nada. Um e mais nada. Pruxo na área, é? Um e mais nada. Um e mais nada. Me feitiçam, faz favor. Ai... Mais, mais! Ai, não para! Metendo uma abóbora como bruxa. Mas é um pouco parecido com os outros. Não é. E as mãos dentro estão em uma cinta toda. Fortunário, hein? Quem tem problema, ele assume. Mas vocês são. Mas e vocês? Tchau!